Ai, ai, ó, quer saber, Yas, eu sei que a casa tá uma zona, tem coisa jogada pra tudo quanto é lado, gente, mas vamos assistir uma TVzinha? Antes que a Bruna vim aqui falar pra gente, não poder assistir. Já tô aí pra mim agora, tá bom? Já a Bruna vim. Depois sair, aí eu faço as notas, a gente vai pra prefeitura pra ver o que é aqui dentro também. Tá. Tá, tchau. Prefeitura fazer o quê? Ah, eu tinha que resolver um negócio do que é aqui dentro da minha mãe, sabe, sabe, pode de volta. A gente jogar com a família é a pior coisa, né, que a gente joga de graça, tem muito problema, enfim. Eu vou ter que sair. Tá bom, tá bom, pode ir. A gente vai assistir o desenho agora, né? Que desenho, Gabriel? Olha a imundícia que é essa casa. Ah, não chama a nossa casa de imundícia, tá tudo muito bem arrumado. Tem prato, tem roupa, tem sapato no chão, a casa tá suja, olha os brinquedos da Yasmin. Você tem que arrumar essa casa, fazer uma comida pra ela comer, porque ela tá com anemia, ela não pode pra sem comer, e tá meio grifadinha. E Yasmin, você sabe, você tem um monte de tarefa pra fazer, né? É. Tem semana de trabalho escolar, tem aquele seminário pra entregar, você tem a maquete pra fazer, faz o Gabriel te ajudar. É, isso aí, Yasmin, você tem um monte de coisa pra fazer. Compra um isopor pra fazer a maquete da menina, que eu não sei se eu comprei o suficiente, tá bom? Tá, isopor pra fazer a maquete. Ajuda ela na maquete, aí a Yasmin tem que fazer um seminário e as tarefas da semana, você tem que limpar a casa e fazer almoço pra ela. Com legumes e verduras saudáveis, porque ela tá com anemia. Ah, tá, tá bom, tá bom. Com qualquer mãe. Eu vou abrir lá pra você. Eu ligo daqui a pouco, então vai estar tudo em óbvio. Tá bom. Amor, até mais, tá? Tchau, minha mãe tá vindo me buscar, tá? Tá bom. Tá, tá bom. Tchau. Você vai esperar aí fora? Vou, ela já tá aqui. Tá, tá bom. Tá, tchau, tchau. Bom trabalho. Tá bom, vou fazer tudo. Vou lavar a louça, vou arrumar a casa, vou fazer... Não vou fazer nada disso, gente. Não vou fazer nada disso. A casa tá tudo zoneada, tem louça pra tudo contelado, mas quer ver? Yasmin, a Bruna se foi. Não, mas como assim? A gente vai ter que arrumar a casa, a gente vai ter que fazer louça, fazer comida. Eu não quero fazer isso. Não, calma. Eu tive uma ótima ideia. Que tal a gente não fazer nada do que a Bruna falou e a gente fazer nossas próprias coisas, nossos próprios planos? O quê? Ah, não sei. Tive uma ideia, vem cá. Ó, Yasmin, ela falou que a gente tem que dar uma arrumada aqui na cozinha. E olha o tanto de louça que tem nessa casa. Não vou fazer. Então, eu também não. Só que, ó, vem aqui, pensa comigo. Ao invés da gente ter que lavar tudo isso daqui, gente, ó, a gente pode simplesmente esconder. Isso, Yasmin. Pronto. Já passando o pano, lavamos a louça. Olha, eu vou colocar aqui embaixo do tanque. Que aqui ela não vai vir, né? Acho que pra esconder a gente pode colocar uma sacolinha na frente. Nem eu consigo ver. Pronto. Aí, ó. Gente, resolvido. Lava a louça pra aqui, ó. Não dá nem pra ver que a louça tá ali. Aí sobrou um pouco de coisa aqui. E vamos colocar... Vamos pegar todas essas coisas. E vamos deixar tudo que tá empregado a lavar. Agora só mais um pouquinho de coisa. Colocar o lixo na frente. Pronto. Que louça. Tudo resolvido. Vambora. Vai. Agora a gente encosta aqui e a gente tranca essa porta. Agora o nosso próximo alvo é a dispensa. Ela falou que você tem que comer coisa saudável. Quando eu era criança, minha mãe me dava muito bolacha. Então vai, vai pegando aí. Bolacha. O que mais você quer? Bala. Mais bala. Mais bala. Mais bala. Mais bala pra gente comer. O que mais tem aqui? Goiabada? Não. Goiabada a gente não quer. Nossa, olha aqui. Uma barra de chocolate. Boa. Pringles. Óreo. Óreo. Legal. Umas latas de Pringles. Calma aí, vai segurando aí. Vai, coloca embaixo do queixo. Coloca embaixo do queixo aí. Pronto. Ah, finalmente um dia pra gente conseguir comer nessa casa, né? Socorro, gente. A gente passa fome aqui. Como assim a gente não pode comer doce todo dia? Comer mais um chocolatinho. Nossa, eu já tô... É da Bruna isso daí? Você não tá... Você não tá fazendo mais bagunça não, né? Não. Ficou bom. Você tá desfilando? Você tá treinando? Desfile? Não. Você não vai comer mais chocolate? Já foi. Tá, deixa pra mim. Tá bom. Mas você tem certeza, tá fazendo bagunça, né? Pelo amor de Deus. E as minhas bruna vai matar, gente. Sim. Enfim. Vou voltar meu filminho. Gabriel, 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 Gabriel. Gabriel. O que foi? Vem aqui, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Meu Deus. Tô indo. O que foi? Pensa. O que tá acontecendo? Você tá me chamando. O que caiu? O que caiu? O que? Não, não pode ser. Yasmin, a gente tá lascado. Gente, vocês não tem noção. Yasmin, esse anel a Bruna ganhou com 15 anos no aniversário dela, você sabe, né? Que é o anel de ouro que ela ganhou, que era da avó dela, no aniversário de 15 anos. Gente, vocês não tem noção disso. Você vai ter que pegar. Não, eu não vou pegar. Mas você que deu um bom anel aqui, como você não vai pegar? Eu não vou pegar. Mas, Yasmin, você que deu um bom anel aqui. Gente, ela que deu um bom anel aqui. Yasmin, você tem que pegar. Não, você que vai pegar. Eu não vou pegar nada. Yasmin, se a gente não pegar esse anel, você tem noção que eu e você, a gente vira órfãos. Você sabe, né? Você pega o anel agora. Vai conar. Ai, gente, que nojo. Ah, tira o relógio, tira o relógio. Gente, eu não vou, nossa. Calma aí. Tem uma escova de dente aqui. É sua ou do Kaique? Do Kaique. Será que é o teu? Acho que eu vou tentar tirar com a escova dele. Será que ele vai perceber? Mas se a gente não contar pra ele, ele nunca vai saber. Eu conto. O quê? Eu conto pra ele. Como assim você conta pra ele? Eu conto pro Kaique. Não. Yasmin. Você derrubou o anel dentro da patente e, além de tudo, você vai CX9? Gente, que coisa nojenta. Ai, que nojo. Você tem a mãozinha menor. Gente, ela não vai pegar o negócio. Ela jogou aqui. Tá bom, gente. Um, dois, três e... Ah, que dojo. Tó, coloca o anel agora, criança. Agora você não quer, né? É. Meu Deus do céu. Yasmin. Que dojo? Yasmin, me fala. Que bagunça é essa, Yasmin? Mas eu não tenho tempo, gente. Eu tenho que lavar essa mão. Nojenta. Ai, credo. Abre, abre, torneira. Cadê o sabonete? Sabão no box. Minha mão super nojenta. Pronto. Olha, Yasmin. Pelo menos agora, a gente recuperou o anel. Caiu de novo. Vamos guardar isso daqui onde você achou? Agora, será que eu posso assistir o meu filme em paz? Gente, ó. Depois de todo esse tempo, finalmente... O que foi? O que foi? Eu comi chocolate. Olha, eu comi esse. Eu comi esse. Eu comi óleo. Comeu pipoca. Comeu mais um doce. É. Mas vai ficar tudo bem. Vamos colocar um bobo de esponja aqui. Oh, meu Deus. Gente, a criança. Ixi, deu caganeira na criança. Ai, meu Deus do céu. Pior que o meu estômago também não tá legal. Yasmin! Tá bom, eu vou deixar um pouco de privacidade pra você, tá? Ya. Ya. Porcaria é essa? Por que que a casa tá essa bagunça? Pior que quando eu saí. O quarto da menina é um lixo. E olha isso! Olha as minhas roupas. Tudo no chão. Olha o closet. Olha o estado disso. O que que você fez enquanto eu tô fora? Parece que você tá com uma casa. Olha o buquí. Fala calma. Olha o chão. Olha o closet. Olha o quarto das crianças. Olha a sala. Fora a cozinha. Por que que tá aquele fedor de queimado? O que que vocês fez? Que fedor de queimado? Tá fedendo a queimado. Tá fedendo a queimado lá. Tá fedendo a queimado lá. Tá fedendo a queimado. O que 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 você fez? Não fiz nada. Nossa menina. Fecha essa porta aqui. Pelo amor de Deus. Senão a gente vai morrer aqui dentro. Tá passando mal. Ah é? Por que? O que que o Gabriel te deu pra almoçar? O Gabriel não. É ela que ficou levando o almoço. Sabia que o Gabriel derrubou o seu anel na privada? Hã? Foda? O que? Que anel? Qual anel? Meu anel? Meu anel tá na privada? Por que que você falou que eu derrubei ele? Porque eu falei que você me derrubou. Ah gente. Só o que faltava né? Foda a gente fazer meu anel. Calma Bruna. Eu guardei aqui ó. Aí a Yasmin derrubou seu anel dentro da privada. É o anel dos 15 anos. Foi mais cego, Gabriel. Que nojo. Você vai fermentar isso aí. Que coisa nojenta. Eu cozinhei. Eu cozinhei sozinha sabia? Vamos? Meu Deus do céu. Você deixou a criança cozinhar sozinha Gabriel. Não fui eu. Eu tava. Eu tava. Você tava fazendo o que? Porque você é o único adulto responsável que hoje a folga da babá. Eu tava escolhendo o filme pra assistir. E deixa a criança só. Mas ó. Mas eu lavei tudo a louça. E ó. A cozinha tá tudo arrumada. Tá. Olha essa carniça Gabriel. Olha essa carniça. Achei de queimado que tá aqui gente. Eu tô falando pra você. Que que tá o troço pegando fogo aqui no fogão? Meu Deus. Quem que pôs fogo nos meus guardanatos? Quem que pôs fogo nos meus guardanatos? Quem que pôs? Você tentou cozinhar aqui? Você tentou cozinhar aqui? Gente. É louco que tá essa cozinha cara. Mas ó Bru, pelo menos eu arrumei toda a louça. Tá bom? Ah, arrumou toda a louça. A minha tá entupida. Por que que tem dois geladinhos enfiados lá dentro? Para de brigar comigo. Eu tentei arrumar as coisas aqui pelo menos, tá? Eu tô arrumada. Tá. Abre essa porta. Não, não. Quer dizer, não abre essa... Bruna, não abre essa porta aí. Ah. E essa patilha tá na varanda. Oi? E essa patilha tá na varanda? É, esse aqui já tava antes. Não fui eu. Amor, amor, amor. Não sei lá, vá. Seu porco desobre. Ai, Bruna, para. Não fui eu. Não fui eu. Ah, não. Foi quem? Sim, foi você. Não, foi você. Você vai falar com a criança? Você vai culpar a nossa filha? Tá bom, fui eu. Fui eu que coloquei. Eu deixei lá pra empregada lavar. A Heloísa não foi hoje. Ela é papai, ela é empregada. Eu não falei da Heloísa? A quem é empregada? A empregada que a gente contrata. A diarista de vez em nunca, se a gente não tá chamando porque a gente não tem dinheiro, quer pegar só por vir no cartão. É, basicamente isso. Eu tô passando um pop agora, né? Que lindo, né? Tô passando um pop. Aí, tá vendo? Lá ajuda nas coisas, Bruna. Bruna, você tem que parar de ser tão difícil assim, entendeu? Você só briga com a gente. A gente só tava tentando se divertir um pouquinho. A gente tava tentando assistir alguma coisa. Eu destruí a casa. Ó, ó. Ó, calma. Calma, calma. Calma, Bruna. Ó. Eu falo e vocês fugam. Não, 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 não. Eu vou sair de novo. Eu vou voltar daqui meia hora. E eu quero essa casa ali. Bruna, não. Ó, vem comigo. Respira até três, ó. Ai, sim. A criança botou fogo na casa. Jogou meu anel caro na privada. Podia ter morrido todos vocês aqui com a casa incendiada. Seja responsável, seja pai. É, deu ruim, galera. Deu ruim. Acho que ela não vai voltar a falar comigo tão cedo agora. Mas eu só queria assistir um filminho. Mais um dia na minha vida. Se gostou do videozão, já se inscreva no canal. Deixa aquele likezão. Tchau, tchau.